E aí galera, como uma fênix Eu sei que a música não é como uma fênix, mas como uma fênix eu ressurci das cinzas, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não subi por lá, eu continuei postando no Instagram, no Twitter Eu não tô falando assim porque não é porque eu viajei e eu não vou explicar nada glamouroso do porquê de eu não fazer vídeos, né? Mas eu acho que eu devo a vocês uma breve explicação Até a Gabi Fadel gravou, então eu tive a necessidade de gravar também, né? Porque se ela grava, meu Deus do céu, você tá muito errada Mentira, não tem nada a ver Como vocês sabem, na realidade eu sempre me desorganizo um pouco no final do ano Porque eu acho que pra todo mundo não é só pra mim, seria muito egoísmo se eu falasse que é só pra mim Final do ano é muito corrido Teve meu aniversário, teve festas, agora eu tô morando também no Rio, então eu fui pra São Paulo Eu fico totalmente sem computador, sem minha câmera Eu sei que vocês vão falar Ah, Natália, por que você não gravou? Deixou já gravado alguma coisa? Pois é, e esse é o lance que eu falo da minha desorganização Não tem muita desculpa na realidade, sabe? Mas também assim, foi uma época que eu acabei trabalhando muito fora da minha vida, assim, do YouTube Quando eu tinha tempo livre ou eu queria sair ou eu queria só ficar em casa e descansar Às vezes eu não tinha criatividade pra fazer vídeo Enfim, aquele drama todo que geralmente YouTuber tem quando não faz vídeo O lance mesmo é mais a criatividade Sim, pode parecer uma desculpa clichê Mas eu honestamente, eu sempre tive isso em mente, minha carreira toda YouTubística Eu honestamente prefiro não fazer vídeo nenhum do que fazer qualquer coisa só pra falar assim É, pessoal, tá tendo conteúdo toda semana Então eu acho que é muito melhor eu fazer um vídeo muito mais legal pra vocês E esse tá ficando um pouco chato porque eu tô explicando demais Mas basicamente é isso Por conta disso, como vai ser meu primeiro vídeo do ano Eu vou fazer um vídeo no que seriam as minhas metas pra 2015 Pra ser bem honesta, eu não sou o tipo de pessoa que me planejo demais Principalmente quando você trabalha com YouTuber Você não tem como prever como que você vai estar daqui a um ano, entendeu? Mas acontece que você, obviamente, tem alguns desejos durante o decorrer da sua vida, da sua carreira, etc e tal Um dos meus objetivos desse ano é estudar algo que seja da minha área Seja com edição Eu tenho muito interesse em fazer algo 3D ou até mesmo 2D Talvez eu faça algo 2D primeiro e depois 3D Um dos meus outros objetivos desse ano é ficar só com os vídeos do YouTube de novo Eu acho que eu vou poder crescer muito mais Não só o canal, não tô falando em questões de inscrito Mas eu acho que de atenção mesmo O cuidado que eu vou ter a mais com a edição dos meus vídeos Eu quero ver se esse ano eu tenho o objetivo de finalmente voltar a ficar só com os meus vídeos E eu acho que tem muito pra dar certo Não sei No final do ano eu vou falar se eu vou estar meio frustrada ou não, tá bom? Uma coisa que eu tenho um problema um pouquinho sério É que eu quero tentar ser mais calma em algumas situações Sim, eu não sou uma pessoa tão calma Eu sou uma pessoa calma às vezes Mas eu tenho alguns pequenos problemas de ansiedade De nervosismo Não é a dor que eu adquiri Faz pouco tempo gastrite Eu sei que é uma coisa que milhões de brasileiros Vocês aí provavelmente vão falar Ah Natália também tenho gastrite Eu sei que é foda Então esse é o objetivo É me tornar uma pessoa melhor Organizar meus horários Realmente consegui fazer mais vídeos aqui pro canal Então eu quero voltar a me organizar Ter a organização que eu tinha E pra quem não sabe Além de editar pra agência Eu edito pra outro canal também Então tipo Eu tô fazendo muita coisa Muita coisa Uma coisa que eu quero tentar mais esse ano É viajar mais Não precisa necessariamente ser pro exterior Apesar de morrer de vontade Porque eu nunca fui pra nenhum país Sempre quando eu viajo Eu viajo pelo Brasil Amo E uma coisa que eu quero muito esse ano É cuidar mais do meu currítio Não é sendo escrota Eu sei que eu sou magra Mas as pessoas não veem aí no YouTube As gordurinhas O tchauzinho Pardinha de mim Vou parar porque Eu tô fazendo bullying comigo mesma Se eu falar alguma coisa de dieta no Twitter Não fica pensando que dieta é só pra emagrecer Então por favor não me condenem Se eu falar alguma coisa de dieta As vezes a vida pode surpreender E você acabar Gostando muito mais coisas do que você esperar O que vier é lucro Então eu quero saber de vocês galera O que vocês esperam pro ano de vocês Eu sei que tá meio tarde né Tipo eu tô fazendo o vídeo no final de janeiro Já indo pra fevereiro O nego tá pensando no carnaval provavelmente Mas é sério Me conta aqui nos comentários O que você deseja pro seu ano Seja mínimo Sei lá Passar de ano Se tá no terceiro ano e você quer passar de ano Você quer se formar na faculdade Eu sei que isso é uma coisa muito difícil pras pessoas Mas deixa aqui nos comentários Não esquece de deixar aquele seu gostei Porque você sabe que isso é muito importante E também se inscrever aqui no canal se você não é inscrito E seja muito bem vindo Então pessoal até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau